Eu vou contar bem rapidinho a minha história, para você entender o que aconteceu comigo, mas, principalmente, para você entender o poder que existe quando você muda as suas crenças. Olha só, este daqui, este daqui era eu antes, apelido Buxudinho. Sacanagem, né? O que aconteceu comigo? Antes eu estava muito, mas muito obeso, muito acima do peso. O que aconteceu comigo? Eu passei por um treinamento de mudança de crenças. Antes eu pesava 103 quilos, muito obeso, eu fumava um maço de malboro vermelho por dia. Chegava à noite, eu ouvi uma musiquinha, uma musiquinha que alguns de vocês conhecem aqui, essa musiquinha é mais ou menos assim, é fantástico. Quando eu ouvi essa musiquinha, imediatamente eu entrava no modo depressão. E o modo depressão durava de domingo à noite até a sexta-feira, às 18 horas. Quem sabe do que eu estou falando? Levanta as mãos para eu ver. E aí chegava à noite, eu tentava dormir e encostava a cabeça no travesseiro. Encostava a cabeça no travesseiro, o que acontecia? Dava aquela insônia, ansiedade, pensando nos problemas, nas contas que eu tinha para pagar, nos meus problemas, nos problemas da minha família, não conseguia dormir. E aí dava aquela insônia. De madrugada, quando eu entrava num soninho gostoso que eu achava que ia dormir, aí já tinha um outro negócio me acordando, uma musiquinha que alguns de vocês conhecem. Esse negócio chama Soneca. Aí apertava lá, Soneca, 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 Soneca. Quando já não tinha mais jeito, já estava atrasado. Aí já levantava atrasado, estressado, resmungão, ranzinho, rabugento, brigando com a minha família. Aí me arrumava e ia para o trabalho. Chegando no meu trabalho, eu tinha o meu próprio negócio. Eu tinha. Mas, chegando no meu trabalho, eu não aguentava nem mais olhar para a cara das pessoas que trabalhavam comigo. Não aguentava nem mais olhar para a cara de cliente que pagava as contas todos os meses. Aí eu chegava no meu escritório. Ah, não, eu não aguento mais esse trabalho. Puta, mas eu não vejo a hora de chegar o final de ano, logo, o final de semana, logo, para poder descansar. Não aguento mais esse trabalho. E agora? Aí eu comecei a largar o meu negócio na mão da minha equipe. E aí o tempo foi passando, eu ia para a empresa uma vez por semana, só para fazer uma reunião, para saber se dá para pagar as contas no mês ou não. E, na maioria das vezes, a única conta que eu conseguia pagar era o mínimo da fatura do cartão de crédito. Para esperar o cartão de crédito virar, não era para comprar uma outra coisa, não. Era para pagar uma outra conta. Já viram isso, sim ou não? E aí eu comecei a largar o meu negócio na mão da minha equipe. Eu não aguentava mais aquele trabalho. E aí eu ficava desperdiçando o meu tempo, jogando o meu tempo fora. Como que eu jogava o meu tempo fora? Eu ficava em casa assistindo jornal, novela, TV, vendo pornografia na internet, entrando em sites de entretenimento, vendo vídeos de entretenimento, jogando jogos online, ficando muito tempo em redes sociais, dormindo à tarde, jogando um monte de coisas que não ia me agregar nada para a minha vida. E o tempo foi passando, a minha saúde foi ficando cada vez pior. Ninguém descobriu que eu tinha imunidade baixa, eu ficava doente com frequência, mas os meus parentes e familiares começaram a perceber que algo estava muito estranho acontecendo comigo. Eu estava entrando em uma depressão, estava entrando em uma depressão, mas eu era muito bonzão para reconhecer que eu estava entrando em uma depressão. Eu era muito bonzão para reconhecer que se a pessoa está vivendo uma vida ao qual ela não está sorrindo mais, os olhos dela não brilham, não está mais sorrindo para a vida, não tem mais uma visão positiva de futuro, ela está com depressão. Mas eu era muito bonzão para reconhecer isso. Olha só, eu sempre fui muito apaixonado por carro. Nada contra esse carro, me ajudou muito, pelo contrário. Mas, na época, eu tinha um corcinha, um carro popular. E eu, apaixonado por carro, vi os meus amigos crescendo, prosperando, comprando carrão, carro do ano, eu ficava com inveja deles. Porque como que é trocar de carro? Não tinha dinheiro para nada. Viagens. A única viagem que eu conseguia fazer, de vez em quando, quando dava, era um bate e volta, para onde? Para a Praia Grande. Já deve ter me visto no Boquerão lá já. Quando dava. Falar em público, toda vez que eu precisasse apresentar um trabalho na faculdade, em público, para o professor, o que acontecia? Ficava uma semana estudando, decorava toda a matéria, sabia tudo o que eu tinha que falar, tudo. Mas eu chegava na frente do professor para apresentar o trabalho para ele, o que acontecia? As pernas começavam a tremer, vontade de sair correndo, fazer cocô, gaguejava, dava um branco, as mãos começavam a suar, ficava amarelo, vermelho, branco, não saía nada, como eu tinha planejado, passava vergonha, na maioria das vezes. Faculdade, eu sem me conhecer, sem saber quem eu era, qual era a minha missão de vida. Aí eu fui fazer uma faculdade, que parecia ser o mais óbvio. Aí eu fui fazer faculdade de quatro anos na área de TI, bacharel em sistemas de informação, com dois anos de faculdade, vendo aquele monte de números, cálculos, linguagem de programação, código Java, vendo tudo aquilo, eu não aguento mais olhar para isso, eu não aguento mais trabalhar com TI, não aguento mais trabalhar com isso que eu não gosto. Imagina eu tendo que morrer trabalhando com uma coisa que eu não gosto, imagina eu tendo que me aposentar fazendo isso, eu não aguento mais, e agora? E aí, para piorar a situação, eu fui participar de um treinamento de empreendedorismo, muito bom, por sinal, para ver se eu conseguia ou prosperar mais o meu negócio ou abrir um outro negócio. Mas, chegando nesse treinamento de empreendedorismo, lá eu começo a ver outros comerciantes, empresários, outros participantes muito bem-sucedidos. E eu, que já estava com a minha autoestima baixa, a minha autoconfiança baixa, olhando estes outros empresários, me comparando com eles, eu fiquei muito pior, mas muito pior, percebendo que eu estava muito abaixo aqui deles. E aí, um destes empresários, participantes, um deles me chamou muita atenção, era um coroa, mas era um coroa jovem, uma pessoa com saúde, vitalidade, energia, sorriso no olhar, prosperando muito financeiramente, aparentemente um relacionamento conjugal incrível, apaixonado pelo trabalho, um baita carrão, uma pessoa incrível, uma energia boa, positiva, eu olho para esse coroa jovem, eu falo assim, nossa, eu gostaria de ser como ele, o que será que ele fez para ser uma pessoa tão especial assim? Eu gostaria de ser como ele, mas o que será que ele fez? E aí, em um determinado momento do treinamento, chega esse coroa jovem, todo entusiasmado em mim, e eu lá, todo deprimido para baixo, ele chega assim, Tiago, cara, eu posso dar um conselho para você? Estou vendo você todo tristonho para baixo, deprimido, eu posso dar um conselho para você? Eu falo assim, pode me dar um conselho, ele fala assim, cara, sabe o que você precisa? Passar por um treinamento de mudança de crenças, porque vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida. Aí ele me dá esse conselho, eu agradeço ele pelo conselho que ele me deu, mas, sinceramente, nesse momento que ele me deu esse conselho, uma voz crítica e racional que todos nós temos aqui, essa voz fala assim, puta merda, eu estou com a minha vida toda zoada, tem que ouvir uns conselhos, umas baboseiras dessas ainda? Ah, não, dá licença. Resumindo, aí eu saio desse treinamento muito pior do que eu entrei, mas muito pior, porque na minha cabeça eu já tinha tentado de tudo, eu já tinha tentado mudar sozinho, na minha cabeça eu tinha tentado de tudo já, eu já tinha tentado emagrecer sozinho por conta própria, o que eu fazia? Aí eu fazia a dieta da lua, da melancia, do abacaxi, do detox, da sopa, do tomate, do bife patinho, tomava remédio de tarja preta, pagava academia e parava, fazia caminhada uma semana e parava, e o que acontecia? Eu emagrecia 3 quilos e engordava 5, emagrecia 7 quilos e engordava 10, até chegar a pesar 103 quilos. Eu já tinha tentado parar de fumar sozinho, eu ficava até uma semana sem fumar, só que se eu ficasse feliz ou triste, voltava fumando dois maços de malboro vermelho por dia. Quem sabe do que estou falando? Levanta as mãos para eu ver. Eu já tinha tentado religião, cheguei a frequentar diversas crenças religiosas, confesso para você que algumas delas fizeram muito bem para mim e me fizeram ser uma pessoa muito melhor, mas eu ia lá, via e ouvia aquele monte de coisas lindas e maravilhosas, saía de lá, ficava de braços cruzados, não colocava nada em prática, ou achando que ia cair um raio do céu e a minha vida ia mudar sozinho, ou achando que Deus ia estalar os dedos assim e a minha vida ia mudar sozinho. Já viram pessoas assim? Sim ou não? Na minha cabeça eu já tinha tentado de tudo, até que eu percebi que eu não estava mais vivendo, eu estava apenas sobrevivendo, sendo empurrado pela vida, sendo empurrado pelas circunstâncias. E nesse momento que eu já não sabia mais o que fazer, uma voz do coração, uma voz do coração pura que todos nós temos, essa voz do coração diz assim, Tiago, e se essa indicação que o coroa jovem te fez no outro treinamento, vai que essa indicação de passar por esse treinamento de mudança de crenças, vai que isso te ajude a se libertar dessa procrastinação, dessa auto-sabotagem e a realizar muito mais na sua vida? Vai que isso te ajude a melhorar o relacionamento com as pessoas que você mais ama, vai que te ajude a se libertar dessa depressão que está acabando com a sua vida, que está te adoecendo, vai que te ajude a prosperar mais financeiramente, ou encontrar a sua missão de vida, começar um novo negócio, ter mais saúde, aí eu ouço essa voz do coração e tomo uma das decisões mais importantes da minha vida até então. Eu tomei a decisão de passar por esse treinamento de mudança de crenças. E sabe por que eu tomei a decisão de passar por esse treinamento? Sabe por quê? Porque na proposta que a empresa que ministrava esse tipo de treinamento na época fez para mim, a proposta que eles fizeram para mim dizia o seguinte, você vem para o treinamento, se você não transformar a sua vida nesse treinamento, nós devolvemos o seu dinheiro de volta. Eu falei, então não tenho nada a perder, não tenho nada a perder, pessoal, sim ou não? Não tenho nada a perder, porque se eu quero ter um resultado diferente na minha vida, eu tenho que ter ações diferentes, eu tenho que experimentar coisas diferentes, arriscar coisas diferentes, sim ou não? Pelo menos eu estou tentando algo novo vou lá, participo do treinamento, se não der certo, eu pego o meu dinheiro de volta, está tudo certo, pelo menos eu tentei algo diferente. Agora, entenda o seguinte, eu não tinha dinheiro para fazer a minha inscrição, não tinha, mas quem quer fazer algo encontra uma solução, quem não quer encontra um monte de problemas e desculpas para não fazer, para não sair do lugar. Não tinha dinheiro para fazer a minha inscrição, mas me relacionei com pessoas que poderiam me ajudar, fui lá, dei um jeito de fazer a minha inscrição, agora entenda o seguinte, a maioria das pessoas dizem que não tem dinheiro quando tem que fazer investimento nela mesma para ser uma pessoa muito melhor, mas estão gastando dinheiro com coisas supérfluas, que não vão agregar nada para a vida delas, talvez não seja o seu problema, mas infelizmente, existem mais pessoas gastando dinheiro com batata frita, coxinha, refrigerante, cerveja, do que com elas mesmas. Depois não sabe por que que estão pobres, doentes e infelizes, não sabem. Pessoal, isso é muito sério, não é brincadeira, sim ou não? Isso é muito sério. Fui lá, dei um jeito de fazer a minha inscrição, aí chegando no dia do treinamento, a treinadora aqui em cima do palco onde eu estou e eu aí bem sentadinho onde você está. E a treinadora começa a trazer depoimentos de pessoas que já transformaram as suas vidas, as pessoas começam a falar dos resultados extraordinários que elas tiveram na vida delas e a gente começa a ouvir tudo aquilo, fica muito, muito feliz e entusiasmado com o que vai acontecer. A treinadora começa a trazer embasamento científico, neurociência, explicando cientificamente tudo o que vai acontecer antes da gente passar pela experiência. Resumindo, nesse treinamento, resumindo, é como se tivesse aberto a minha cabeça, uma tampa aqui na minha cabeça e tira, limpa, tira, tira, limpa, 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 limpa um monte de crenças limitantes que os incompetentes emocionais dos meus pais instalaram de forma inconsciente e involuntária, mas também limpa, limpa, limpa um monte de crenças limitantes que a média das pessoas, jornal, revista, TV, professores, parentes, familiares, o ambiente que eu vivi, tira esse monte de crenças limitantes e começa a instalar um monte de crenças fortalecedoras. Aí instala, 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 injeta, 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 um monte de crenças fortalecedoras. Eu saio desse treinamento de lá, saio de lá no domingo à noite, saio de lá totalmente transformado, saio de lá totalmente alucinado, saio de lá abraçando o poste, beijando até cachorro. Chego em casa, coisa que eu nunca fiz antes, chego em casa, coisa que eu nunca fiz, sento na minha cama, coloco a minha mãe deitada na cama com a cabeça no meu colo e começo a fazer um carinho na cabeça da minha mãe. E a minha mãe é muito crente na crença religiosa dela, eu respeito muito isso. Mas fazendo isso que eu nunca tinha feito antes, os olhos dela estavam esbugalhados assim, desse tamanho aqui já. Eu olho para ela, ela olha para mim e eu falo assim, mãe, eu amo você. E os olhos dela que estavam assim, ficam parecendo uma coruja. Ela olha para mim e fala assim, Tiago, eu acho que eu não gostei do que fizeram com você, não. Resumindo, eu saio de lá, cheio de sonhos, metas e objetivos, sabendo verdadeiramente quem eu sou, entusiasmado, uma pessoa muito feliz. E já nas semanas, após esse treinamento, o que acontece comigo? Eu começo a emagrecer de forma natural e saudável, paro de fumar, tendo resultados incríveis na minha vida, as pessoas olham para mim, Tiago, você é uma nova pessoa, o que aconteceu com você? Você nem parece ser a mesma pessoa. Eu tendo resultados incríveis na minha vida, eu falo assim, não, eu também quero ajudar as pessoas, também quero levar esse conhecimento, essa transformação para elas. E aí, para ajudar as pessoas, o que eu faço? Eu começo a ler um monte de livros de autoconhecimento, autodesenvolvimento, tomo a decisão de fazer a minha formação como coach, saio da minha formação como coach, começo a atender as pessoas de forma individual, de graça, cobrando alimentos não perecíveis para ajudar também as famílias carentes que não têm o que comer. Mesmo atendendo as pessoas de graça, eu entendo o seguinte, eu saio de lá me relacionando, eu saio de lá me relacionando com pessoas que eu jamais me relacionaria antes, saio de lá com habilidades e competências que eu não tinha antes, batendo na porta de empresas que eu não bateria antes, ouvindo um monte não das empresas, ouvindo um monte não das pessoas. Não estou falando para você que é fácil, mágico, estala os dedos assim, e tudo acontece da noite para o dia, não, não é isso que eu estou falando para você, mas quando você muda as suas crenças, você sai de lá sabendo verdadeiramente quem você é, você sai de lá, você desenvolve novas habilidades, novas competências, desenvolve resiliência, aguenta levar porrada e permanecer forte no seu objetivo, e eu sabendo que eu quero, disciplinado, comprometido, focado, começo a ouvir o primeiro sim das pessoas, e já começo a cobrar pelos meus primeiros atendimentos individuais, aí atendendo, já cobrando pelos meus atendimentos, atendendo 5, 10, 15, 20, 30 pessoas, e o que acontece na vida delas? Elas começam a ter resultados incríveis, extraordinários, em curto espaço de tempo, começo a me indicar para parentes, familiares, amigos, profissionais do trabalho, aí eu começo a lotar a minha agenda, 50, 100, 150 pessoas de forma individual, lota a minha agenda, vira um coach totalmente de agenda lotada, com 7 pessoas, 7, 8 pessoas na fila de espera, algumas pessoas aguardando de 2 a 3 meses para conseguir um horário comigo na minha agenda, e aí chega o momento, prosperando financeiramente, prosperando financeiramente, porque entendo o seguinte, prosperando financeiramente, qual que é a primeira coisa que eu faço? Apaixonado por carro, nem bobo, nem nada. Eu vou, compro o meu carro dos sonhos na época, aí eu vou lá e compro uma HR-V, zero quilômetros, top de linha, começo a emendar os feriados, viajar pelo Brasil, ter totalmente um estilo de vida diferente, mas aí chega um momento, essa voz do coração, Tiago, Tiago, olha só, quanto tempo vai demorar para você ajudar? 100 mil pessoas dessa forma, 10 mil pessoas, não dá para ajudar 10 mil pessoas, de forma individual, como eu estava ajudando, é muito tempo, é muito esforço, não tem como fazer isso, do jeito que eu estava fazendo, eu não quero ajudar 10 mil pessoas, eu não quero ajudar 100 mil pessoas, eu quero ajudar centenas de milhares de pessoas, mas como eu faço isso? Eu não encontrava resposta, não encontrava, até que no dia 10 de agosto de 2016, eu não vou me aprofundar nessa história, porque só essa história é uma palestra toda, só para você entender, olha só, no dia 10 de agosto de 2016, eu na porta de casa, mais ou menos umas 20 horas da noite, chegando do trabalho, entrando no portão de casa, eu fui abordado por quatro criminosos, eles estavam ali armados, drogados, me pegaram, me colocaram no carro, juntamente também com a Jaqueline, que é a minha namorada, faz parte da nossa equipe, nos colocaram no carro, e nos levaram lá para um cativeiro, lá em Ferraz de Vasconcelos, e a arma na minha cabeça, a arma na barriga dela, falando que ia me matar, ia sair de lá com vida, cheirando cocaína do nosso lado, e nesse momento começa a passar um filme na minha cabeça, passa um filme na minha cabeça, e essa voz do coração, que para alguns de vocês é a voz de Deus, é a voz do universo, ou simplesmente a voz da consciência, uma voz pura que todos nós temos aqui, essa voz do coração diz assim, e se você não sair daqui com vida agora, Tiago? E agora? E essa missão de gerar transformação na vida de centenas de milhares de pessoas, e nesse momento, eu faço uma promessa para mim mesmo, para essa voz, para Deus, para o universo, aconteça o que acontecer, eu saindo daqui com vida e com saúde, eu vou gerar transformação na vida de centenas de milhares de pessoas, mas me veio uma coisa muito forte aqui dentro também, ok, Tiago, mas como você pode fazer também, ajudar centenas de milhares de pessoas que podem pagar pelo seu trabalho, tudo bem, ok, legal, mas como você pode fazer também, para ajudar aquelas pessoas, que não podem pagar pelo seu trabalho ainda, e muito mais, como você pode fazer para alimentar, aquelas famílias carentes, as crianças que não têm o que comer, e aí, o que acontece? exatamente por este motivo que eu estou aqui hoje, resumindo, aí eu saio desse sequestro, eu saio desse sequestro totalmente ileso, só que eu saio de lá muito feliz, alegre, entusiasmado, com uma missão de vida muito maior, saio de lá alegre, entusiasmado, e já nas semanas pós esse sequestro, o que eu faço? Paro de atender um pouco de forma individual, para ajudar mais pessoas, e começo a aplicar coaching, em vez de um para um, um para muitas e muitas pessoas, e para ajudar também as pessoas que não podem pagar pelo meu trabalho, ministrando palestra gratuita, beneficente como essa que você está vendo aqui, e também para alimentar as crianças carentes que não têm o que comer, e aí eu começo a ministrar coaching, seminários, treinamentos, workshops, para 100 pessoas em uma única turma, 200, 300, 400, 500, 800, ministrando seminários de inteligência emocional para 1.200 pessoas em uma única turma, logo mais, ministrando seminários para mais de 2.000 pessoas, revolucionando completamente a minha vida, hoje, por exemplo, transformando a vida já de dezenas de milhares de pessoas, eu, por exemplo, hoje, com 32 anos de idade, já sendo reconhecido aí como um dos maiores coach do Brasil, já tive a oportunidade de transformar de forma presencial a vida de mais de 50 mil pessoas, com as minhas melhores ferramentas e técnicas, já tivemos, já arrecadamos mais de 50 toneladas de alimentos não perecíveis para alimentar as crianças que não têm o que comer, olha só, por exemplo, hoje, no meu estilo de vida, eu já ganho 18 vezes mais do que antes eu precisava trabalhar, um ano e meio, 18 meses, eu trabalho um mês equivalente a 18 meses de trabalho, no meu estilo de vida, hoje, eu pego férias duas vezes por ano, ano passado, eu fiz nove viagens diferentes a passeio, esse ano, já fizemos três viagens diferentes a passeio, queridos, comprando apartamento dos sonhos, à vista, e eu estou falando, tudo isso é para me aparecer? Não é para me aparecer do fundo do meu coração, não preciso me aparecer para ninguém, estou falando isso para mostrar para você, para provar para você, o que acontece quando você muda as suas crenças, mas, Tiago, você é um caso à parte, não, eu não sou um caso à parte, se você entrar depois no nosso site, nas nossas redes sociais, você vai ver lá, dezenas, centenas de depoimentos gravados em vídeo, e também escritos, vai ver, por exemplo, depoimento gravado em vídeo de empresário, que aumentou o faturamento da sua empresa em um único mês, na crise, em mais de 60% na crise, corretores de imóveis vendendo três vezes mais, na crise, relacionamento conjugal totalmente destruído, o casal se separando, reatando o relacionamento conjugal, sendo feliz novamente, reacendendo a paixão, pessoas parando de manifestar os sintomas da depressão, ansiedade e síndrome do pânico, parando de tomar remédio com acompanhamento médico, porque passaram pelo processo de mudança de crenças, pessoas se libertando da procrastinação, da auto-sabotagem, realizando muito mais, passando em concurso público, aumentando o faturamento da sua empresa, sendo promovidas no trabalho, batendo e superando metas, pessoas emagrecendo 5, 10, 15, 20, 30 quilos, filhos tirando notas melhores na escola, melhorando o comportamento, porque os pais passaram pelo processo de mudança de crenças, quer mudar a sua vida sim ou não? Então muda as suas crenças, olha para a pessoa que está de seu lado e fala assim, então muda as suas crenças! Obrigada.